Oi, gente! Então, hoje eu venho passando uma receita de sabão líquido bem potente, tá bom, alvejante? Nessa receita eu vou utilizar duas barrinhas de vênish caseiro, tem a receita já aí no canal. Quem não tiver o caseiro, pode utilizar o de mercado, dá certo do mesmo jeito, tá? Então, eu piquei a barrinha, coloquei ela pra dissolver em um litro de água fervente, tá? Coloquei a metade da água, aí dei uma boa misturada, em seguida acrescento o restante, mas foi um total de um litro de água quente, tá bom? E aí é só misturando até dissolver totalmente, tá? Fui misturando, vou acrescentar o restante de um litro de água, e aí vai mexendo bem até que tudo se dissolva, tá bom? Vai misturando bem. Quem quiser pode passar pela peneira, tá bom? Eu não passei, mas quem quiser pode passar sim pela peneira. Agora eu acrescentei meio litro de sabão líquido, tá? Esse sabão que eu coloquei é o sabão que eu postei essa semana, que foi feito apenas com um ingrediente, que é aquele sabão de óleo, tá? Quem não tiver, pode utilizar uma garrafinha de detergente, ou pode utilizar um copo de sabão em pó dissolvido, ou pode acrescentar uma pedra de sabão caseiro. Vocês façam com o que tiver em casa, tá? Pode ser sabão líquido de mercado. Utilizem o que vocês tiverem em casa. Vai misturando bem, ele já tá bem grosso, tá bem azulzinho assim por causa do meu sabão, tá? Vai mexendo bem, pra ele incorporar bem, tá? Agora eu vou acrescentar 250 ml de água sanitária. 250 ml, tá? Eu já fiz o teste, já lavei roupa colorida e não manchou. Mas quem quiser, quem preferir, pode diminuir a quantidade da água sanitária, tá? Eu tô colocando 250 ml. Testei e não manchou nada, tá bom? Então mistura bem. Tá bem grosso ainda. Eu acho que dá pra vocês verem que tá bem grosso. Vai misturando. Essa, gente, é uma pedra de anil caseiro que eu criei. Tá? Ficou muito bom. Exatamente igual de mercado. Então, eu não postei no canal ainda. Aí no YouTube eu vi que tem outro canal que fez essa receita também. Como eu acredito que a gente deve respeitar o espaço do próximo, eu não vou postar essa receita. Tá bom? Então, apesar que tem outros canais que vê a receita da gente, copia no mesmo dia, utiliza o mesmo nome, utiliza a mesma receita e não dá os créditos. Mas eu acredito no respeito pelo próximo. Então, eu não vou postar agora, tá? Quem não tiver o caseiro, pode utilizar o de mercado, tá? Então, eu tô utilizando uma pedrinha de anil, ó. Eu acho que deu pra vocês verem. Ficou igualzinho de mercado. Só dissolvendo água quente. Pronto, tá? Acrescentei a pedra de anil com mais ou menos 300ml de água quente. E aí vai misturando bem, tá? Gente, fica meio escuro, um pouco escuro, um pouco mais claro, porque eu tava gravando de noite, tá? Então, a luz fica um pouquinho ruim. Mas aí é só misturando bem, até tudo ficar bem incorporado. Aí eu enchi uma garrafa de dois litros de água e fui acrescentando aos poucos, tá? Até chegar na consistência que eu queria. Então, na verdade, eu utilizei três litros e meio de água fria. Três litros e meio de água fria e um litro de água quente. Eu enchi uma garrafa de dois litros, depois peguei mais um pouco, porque ainda tava muito grosso, tá? Então, fui colocando a água, fui misturando, até ficar na consistência que eu queria. Tá vendo? Ainda tá bem grosso. Tem que mexer bastante, tá? Tô colocando mais água. Então, vai ser um total de três litros e meio de água fria. Mistura bem. Tá bem grossinho, tá? Não ficou nada ralo, tá bem grosso, bem semelhante ao que a gente compra. Só que ele é muito potente, tá? Ele é bastante potente mesmo. Aqui num copinho eu coloquei três colheres de carbonato. Vou dissolver em um pouquinho de água. Vai misturando bem, pra que se dissolva tudo, tá? Acrescentei a minha mistura de sabão. E aí, mexe bastante, vocês vão perceber que engrossa um pouco. Então, tem que misturar bem. Vai mexendo até ficar numa consistência boa. Se precisar, pode colocar mais água. Vou acrescentar 200 ml do meu lauril caseiro. Quem tiver o lauril industrial, pode utilizar. Quem não tiver e quiser acrescentar uma garrafinha de detergente, pode acrescentar. Tá? Mistura bem. O lauril vai potencializar bastante. Então, olha, essa é a consistência. Tá maravilhoso, tá bem grosso. E parecido muito com o de mercado. Apesar de ser um sabão alvejante, tá? Como eu falei pra vocês, eu já testei. E a água sanitária não manchou nada, tá? Porque vocês vão utilizar pouca quantidade pra uma máquina cheia. Pra finalizar, eu tô colocando essência. Tô utilizando a essência de limão. Eu tinha um pouquinho ainda na garrafa. Então, aproveitei e coloquei aqui nesse sabão pra dar um perfume. Quem não tiver, pode acrescentar uma tampinha de amaciante concentrado. Vai ajudar bastante. E aí, mistura bem. Pra finalizar, gente, eu vou acrescentar 50 ml de álcool, tá? Pode ser o álcool 92 ou o álcool 70. Quem não tiver, quiser colocar o vinagre, pode colocar. Mas eu não gosto porque o vinagre corta a espuma. Então, não adianta nada colocar um monte de produto e depois colocar outro que vai cortar tudo. Tá bom? Então, essa foi a consistência final. No dia seguinte, ele tava bem pouquinho mais grosso, tá? Não precisou de mais água. Então, só pra mostrar pra vocês que eu utilizei, já lavei roupa, roupa colorida. Coloquei 250 ml numa máquina cheia. Lavou super bem e não manchou nada, tá? Então, vocês podem fazer, ficar tranquilo. Quem quiser, pode diminuir a água sanitária. Mas fica muito bom, fica bem potente. Tá? Então, esse é o teste. Fiz e foi super aprovado. Beijos, tchau.